O Sol O Sol do Latin Solis, é a estrela central do nosso sistema solar. Todos os outros corpos do sistema solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas e outra poeira, bem como todos os satélites associados a esses corpos, giram ao seu redor. Responsável por 99,86% da massa do sistema solar, o Sol possui uma massa 332.900 vezes maior que a da Terra, e um volume 1 milhão e 300 mil vezes maior que o do nosso planeta. A distância da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilómetros, ou unidade astronômica. Na verdade, esta distância varia com o ano, de um mínimo de 147,1 milhões de quilómetros no Priélio a um máximo de 152,1 milhões de quilómetros no Afélio, em torno de 4 de Julho. A luz solar demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. A energia do Sol na forma de luz solar é armazenada em glicose por organismos vivos através da fotossíntese, processo do qual, direta ou indiretamente, dependem todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. A energia do Sol também é responsável pelos fenômenos meteorológicos no clima da Terra. É composto primariamente de hidrogênio, 74% de sua massa, ou 92% de seu volume, e hélio, 24% da massa solar, 7% do seu volume, com traços de outros elementos, incluindo ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, neum, cálcio e crómio. Possui a classe espectral de G2V. G2 indica que a estrela possui uma temperatura de superfície de aproximadamente 5780 K, o que lhe confere uma cor branca, apesar de ser visto como amarelo no céu terrestre, o que se deve à dispersão dos raios na atmosfera, o V, 5 em números romanos, na classe espectral indica que o Sol, como a maioria das estrelas, faz parte da sequência principal. Isto significa que o astro gera sua energia através da fusão de núcleos de hidrogênio para a formação de hélio. Existem mais de 100 milhões de estrelas da classe G2 na nossa Via Láctea. Considerado anteriormente uma estrela pequena, acredita-se atualmente que o Sol seja mais brilhante do que 85% das estrelas da Via Láctea, sendo a maioria dessas anãs vermelhas. O espectro do Sol contém linhas espectrais de metais ionizados e neutros, bem como linhas de hidrogênio muito fracas. O Sol é uma estrela da sequência principal que contém cerca de 99,86% da massa do sistema solar. É uma esfera quase perfeita, com um achatamento de apenas 9 milionésimos, o que significa que seu diâmetro polar difere de seu diâmetro equatorial por apenas 10 quilómetros. Como o Sol é uma esfera de plasma, e não é sólido, gira mais rápido em torno de si mesmo no seu Equador do que em seus pólos. Porém, devido à constante mudança do ponto de observação da Terra, na medida em que esta órbita em torno do Sol, a rotação aparente do Sol é de 28 dias. O efeito centrífuga desta lenta rotação é 18 milhões de vezes mais fraco do que a gravidade na superfície do Sol no Equador Solar. Os efeitos causados no Sol pelas forças de maré dos planetas são ainda mais insignificantes. O Sol pode ter-se formado por ondas resultantes da explosão de uma ou mais supernovas. Evidências incluem a abundância de metais pesados, tais como ouro e urânio, no sistema solar levando em conta a presença minoritária destes elementos noutras estrelas. O Sol não possui uma superfície definida como planetas rochosos possuem, e, nas partes exteriores, a densidade dos gases cai aproximadamente exponencialmente à medida que se vai afastando do centro. Mesmo assim, seu interior é bem definido. O raio do Sol é medido do centro solar até o limite da fotoesfera. Esta última é simplesmente uma camada acima do qual gases são frio ou pouco densos demais para radiá-los em quantidades significativas, sendo, portanto, a superfície mais facilmente identificável a olho nu. O interior solar possui três regiões diferentes, o núcleo, onde se produzem as reações nucleares que transformam a massa em energia através da fusão nuclear, a zona radiativa e a zona de conversão. O interior do Sol não é diretamente observável, já que a radiação é completamente absorvida pelo plasma do interior solar, e o Sol em si mesmo é opaco à radiação eletromagnética. Porém, da mesma maneira que a sismologia utiliza ondas geradas por terremotos para revelar o interior da Terra, a heliostismologia utiliza ondas de pressão, infravermelho, atravessando o interior do Sol para medir e visualizar o interior da estrutura solar. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.